Na busca das estratégias para viabilizar o Moçambola, a Liga Moçambicana de Futebol apresentou esta terça-feira ao governo a proposta de viagem intereste dos clubes devido à crise financeira que está a afetar o Campeonato Nacional de Futebol. Hoje pensamos que vamos dar passos significativos no sentido de melhorar esta solução e ainda há outros passos que temos que dar, reunir com os nossos patricionadores e também na sexta-feira depois vamos fechar com os clubes, depois de termos os aspectos de regulamentação e os aspectos que hoje tivemos aqui como recomendações para enriquecer o procedimento ou a materialização daquilo que foi o consenso alcançado ontem com os clubes. Ananias Conwana garante que todos os clubes estão engajados para viabilizar o Moçambola 2018, pelo que alguns clubes poderão fazer dois jogos em cada deslocação, conforme explica. Decidimos um princípio que será via terrestre, mas se calhar com uma paragem no meio e continuar-se a viagem no mesmo dia ou no dia seguinte, mas isso são ainda princípios que nós já acordamos com os clubes. Mas como eu disse, há um trabalho intenso que estamos a fazer dentro da direção da Liga, no sentido de nós apresentarmos aos próprios clubes até sexta-feira. Vamos ter essa reunião em que vai-se decidir, porque isto implica algumas alterações em termos orçamentais dos próprios clubes. E como dizia, este princípio também vai incluir alguma associação de alguns jogos para evitar a duplicação de viagens. Então há alguns aspectos técnicos e nós estamos a trabalhar neles no sentido de podermos viabilizar o nosso campeonato internacional. O Maputo não pula, vamos manter o trajeto aéreo e pode acontecer que a equipa jogue no sábado e depois faça outro jogo na terça ou quarta-feira, mas sempre se forem da mesma volta. Portanto, não vamos misturar os jogos da primeira e da segunda volta. Para este fim de semana, vão decorrer apenas os jogos de acerto de calendário referente à sexta jornada, sendo que o novo modelo poderá vigorar a partir da sétima jornada, no modelo a ser apresentado na próxima sexta-feira pela Liga Moçambicana de Futebol, em coordenação com os clubes.